Eles vão depois com Goldfrapp, Starramcees, PJ Harvey e agora Placibo. O que é que achas? Bem, eu penso que se falarmos aqui dos vencedores desta noite, e isto se falarmos no domínio dos vencedores, eu penso que haveria algo bastante de revelação aos Goldfrapp. Acho que as vencedores vivas foram muito satisfeitas, nem sei, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, marcaram presença. Também PJ Harvey, uma grande atuação, e mesmo a atuação dos Placibo. Eu acho que é ser os Starramcees, eles que demonstraram que estão bem vivos e recomendam-se, não achas? Achas? Bom, nós vamos ter a oportunidade de escutar três músicas em direto dos Placibo, a sabendo, a sabendo, without you, I'm Rapping, Slave 2H, Special Heavy, a primeira do álbum, Slave 2H, Special Heavy, ou seja, o último álbum dos originais dos Placibo, parto-as-te? Não nos devemos ver aqui, graças a Deus. O último álbum dos originais dos Placibo, como é chamo? Ah, chama-se Black Market Music. É isso. Eu penso que os Placibo estão a conquistar por completo o mundo, e é só prepararem-me a reação a este tema. Bom, eu recordo só, amanhã, e enquanto há este silêncio, a presença dos UB40, do Red Zone, Josh Palma, Case Choice e Zero Seven. Não nos esqueçam, amanhã, a partir das duas da tarde, vamos ter aqui... Flash News. Flash News. Contigo, Alvin, o Homem da Notícia. O Homem da Notícia. Ok, vamos ficar com o Placibo. Nós já voltamos para finalizar esta nossa intervenção na primeira noite do Festival Sudoeste. Até já. O Homem da Notícia A strange infatuation Seems to grace The evening's item I'll take it by your side Such an imagination Seems to help The feeling's lighter I'll take it by your side Instant correlation Sucks and breathes and flies I'll take it by your side I'll take it by your side Oversaturation Curls the skin and tins the hide I'll take it by your side I'll take it by your side Tick-tock Tick! 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 What's up? I Take the plan, spin it sideways I Take the plan for Without you I'm nothin' Without you I'm nothin' Without you Amém. 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 Muito obrigado, vocês sejam tão bem, e vocês devem todos se juntar à nossa banda. E aí, vamos lá para o programa de audição. O que é isso? 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 Você já teve uma estreita aqui no Sudeste com o seu helicóptero? Sim, bem, cada vez que nós jogamos aqui, o driver nunca sabe onde o festival está, e sempre custa 4 horas para chegar ao festival, ele fica muito perdido, então essa vez ele disse, ok, vamos vir e jogamos, mas você tem que nos levar um helicóptero. Então, em vez de 4 horas, ele custa uns half-an-hour, e nós saímos ao festival, e tomamos fotos e tudo isso. Você acha que agora sua música é um pouco menos agressivo? Não, eu não diria que isso. Acho que as músicas, as músicas, as músicas, as músicas evoluíram, eu acho que algumas músicas são melhores músicas em este ámbro. mais eu acho que é só uma evolução, mas eu acho que o coro de querer tocar e tocar e tocar a parte do passado vai ser isso. Eu acho que, em geral, este ámbro é provavelmente o mais violento e o mais angry dos três, realmente. Isso não precisa ser com o som, é o todo o contexto. é mais poderoso. Os fãs estão aceitando este novo som. Vamos ver. Isso parecem estar bem bem com eles, eles estão crescendo com nós, eu acho. O que é que você tem que fazer a música que está dentro de você, não se repetir a você. E se você é um artista que está interessado em longevidade, você tem que tomar riscos, você tem que mudar. Você não quer tocar o mesmo somente, mas para ficar honesto para você e para os fans, você tem que fazer o que vem de você, em uma forma natural e não pensar muito sobre isso. Então você tem que se sentir feliz primeiro, senão ninguém vai ser. A friend in need, a friend in need, a friend in need. A friend in need is better. Our thoughts compress, which makes us blessed, makes for stormy weather. A friend in need. A press in the UK também diz que você é o último grande rockstar. Você sabe, quando você acorda na manhã, você não se vê no mirar com o seu cabelo, com o seu cabelo todo, com o seu cabelo de ontem e você não se diz assim, Mourinho, rockstar. Você diz assim, olá, f***head. É você de novo. Não. Não. Eu acho que se você começar a acreditar essa propaganda, então você começa a... Então a música começa a... Suck. Obrigado. 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 Obrigado.